Puxa, que doideira aquela ali. É filó, aquela mostrada. Ai, que vida cruel. Hoje o dia é todo meu. Churrasquinho, água de coco e coca-cola. Ai, ai, ficou muito abusada. Boa tarde. Boa tarde. Agora ela virou de vente. Vamos pra lá. Vamos pra lá porque hoje é o meu dia de lazer. E ela noida. De novo, fazer uma olheira na calçada. Eu mereço. Eu também. Ai, meu Deus do céu. Meu filho feijão, não ficou? Cadê a sua avó? Vai pra gente lá na rua, bebendo coca-cola. Ai, não acredito. De novo, meu Deus do céu. Ai, minha mãe, com essas presepadas. Ai, meu Deus, não quero nem lá fora ver essas presepadas da minha mãe, cara. A gente tá bebendo até água de coco. Ai, que tênis, cara. Não acredita nisso? Aqui, meu netinho, que a mamãe trouxe pra você. Obrigada, mãe. As primeiras carnes eu trouxe pra você, meu filho. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, passa pra dentro, mãe. Por quê? O pessoal passando e a senhora lá na frente fazendo presepadas. Ai, minha filha, eles que lutem. Eles que lutem. Ai, meu Deus do céu, mãe, só racha a minha cara, velho. Rapaz, essa pulada é muito doida, cara. Ô, mãe, não fica assim, não. O senhor acha que tá mais delícia. Vem comer comigo. Não quero, não. Não quero, não quero. Tá bom, não. Comenta um pouco. Ai, só passando, chatei. Mãe, que uma delícia. Mãe, que uma delícia. Mãe, que uma delícia.